E aí é isso aí Vakirama seja bem-vindo aí mais esse vídeo estamos aqui no sítio Barauna Grossa e Guaraci Pernambuco e estamos aguardando aí a Vakirama se fazer presente aí a Vakirama da Bahia que vai correr o boi salgadinho é isso e se você não for inscrito aqui no canal se inscreve aí e fala aqui o cachorrinho ó tem um vou mostrar aqui para vocês aqui ó uma vaquinha o cachorrinho tá sentindo alguma coisa aí já tá se fazendo presente aí Nika Vaqueiro né e assista aquele também tá ali tá Edson tá Alex aí vai me ajudando as filmagens aí e aguardar aí só que a Vakirama chega aí assista assista aquele falou que eles ficaram para chegar aqui em meio dia né mas até agora já vai já vão dar quatro horas da tarde não nada ainda né então vamos aguardar aí vai pessoal tá aí o senhor Assis aí desde meio dia está esperando os Vakirama aí né Assis é prometeram que ia estar aqui de meio dia mas até agora não chegaram não vieram uma boiada não vai que horas vão chegar né isso aí oh meu filho E amanhã a carreira vai ser que hora vocês? Eles me falaram que ele correu boi dez horas Falaram que eles querem que correu boi dez horas Certo Aí estou aguardando Segura a bota aí covadinha E aí Nica, dá para fazer uma toradazinha Nica? Vamos fazer dois versos aí Vai, faz um versinho aí Nica Depois dessa cerveja Aí é o que eu vou fazer Já estou Vamos pegar 10 anos esperando aí, mas vamos chegar não Vai conhecer a cara do fome Vamos fazer pelo menos dois versos Aí Ê Estamos aguardando os vaqueiros Eu aqui jamais queria Que eles até chegassem Pra hoje aqui nesse dia Aumentar nosso prazer E a gente conhecer A vaqueirama da Bahia E novamente O mundo é o que eu vi Veja a minha explicação Que gosto de vaqueirada O esporte de morão Vaqueirama da varia Para dar nova expiação De perneira e de ribão Faço convinho, faço plano Venha para cá Vaqueirama Que nós está ali esperando Quarenta e sete carreiras Completa agora os baianos A gente combina e faz plano Porque nós já somos assim O verso quis engasgar Mas eu acerto o caminho Quero esperar da Bahia Amanhã é outro dia Para testar o salgadinho De novo eu te digo assim Chamo e não tem segredo Eu digo com mais prazer Eu digo e não tenho medo Que pode estragar Salgadinho Que é seu último segredo Que amanhã corre cedo Dez horas é a hora marcada Seu ar se está esperando Diz que é a hora informada Só desse fim de semana Que a Vaqueirama baiana Por ele está esperada Por ele está esperada Oi, 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 oi Cantamos versituada E a gente aqui já faz plano Já chegou o Ronei Santo E aqui já está filmando Faltava a Vaqueirama chegar E amanhã nós vai pra lá Pra ver o que tem desengano Oi Deixe o gado no outro plano Deixe a ele o que é a cidade Deixe o menino filmando Deixe ele se nós só filmar Mas vejo o voto correndo E deixe o seu gado berrar Oi, gado, oi Oi, 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 oi A Vaqueirama eu vou parabenizar Deixe o meu verso bonito Mas vamos voltar a partir Pra o seu irmão Alex São homens que eu acredito Ele, Valdei, é figura É quem dão a cobertura Da cidade de granito Oi, ei, 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 ei Valeu, a Vaqueirama estamos aí Olha aí, gente Olha aí, gente Aqui é Rodrigo? É Rodrigo? Rodrigo Serginho Serginho Ô, Serginho Por aqui Valeu, Valdei, valeu Alex Valeu Amigo Edson Você é bem velhado de granito Um abraço apertado Você leva daqui Debra a onda grossa Meu parque, seu francisco E seu francisco E seu francisco Aqui da terra do gostão Um abraço apertado Valeu Obrigado a todos